Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre inequações do primeiro grau com uma incógnita. Bom pessoal, uma inequação é uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar desigualdades, diferente da equação que expressa a igualdade. No caso então de uma equação, nós temos o sinal de igual entre os membros. E no caso de uma inequação, nós teremos as seguintes desigualdades. Maior que, menor que, maior ou igual a e menor ou igual a. Eu vou começar com um exemplo para vocês observarem onde nós podemos utilizar uma inequação do primeiro grau. Então nós temos aqui o seguinte problema. Para quais valores de x, o perímetro do retângulo será maior que 16 cm? Então eu tenho um retângulo onde este lado mede x, este lado também mede x, este mede 3 cm e este também mede 3 cm. Lembrando que o perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura geométrica. Então eu quero para quais valores de x, o perímetro deste retângulo seja maior que 16 cm. Então quanto tem que valer o x para que este perímetro, esta soma das medidas dos lados, seja um número maior que 16 cm. Então, x, se este lado mede x, este também mede x, mais x, mais 3, se aqui mede 3, aqui também, mais 3, maior que 16. x mais x, 2x, mais 3, com mais 3, mais 6, maior que 16. Então, 2x mais 6, maior que 16. Para eu saber o valor de x, eu tenho que isolar o x, deixá-lo sozinho. Então eu tenho que tirar este mais 6. Para tirar este mais 6, eu vou pegar o oposto de mais 6, que é menos 6, e acrescentar nos dois membros. Porém, eu vou fazer direto. Então, 2x maior que 16, o oposto de mais 6, menos 6. Então, 2x maior que 16, menos 6, 10. 2x maior que 10. E x, x vai ser maior que 10, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 10 divididos por 2, x vai ser maior que 5. Então, qual será a minha resposta? Para quais valores de x, o perímetro do retângulo será maior que 16 cm? Então, x tem que ser maior que 5, para que o perímetro deste retângulo seja maior que 16 cm. Esta resposta também pode ser expressa em uma reta. Então, eu faço a minha reta real aqui. Suponhamos que o zero esteja aqui, e o 5 aqui, x maior do que 5. Então, o 5 não entra, eu deixo um intervalo aberto aqui, representando que o 5 não entra, porque o x tem que ser um número maior do que 5. Então, serão todos os números maiores do que 5. Ou seja, este valor aqui de x, que é o mesmo deste, tem que ser um número maior do que 5, para que o perímetro, então, seja maior que 16 cm. Vamos para outros exemplos. Aqui nós temos uma observação muito importante a ser feita. Eu até escrevi aqui para vocês. Quando multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma inequação por um mesmo número negativo, invertemos o sinal da desigualdade, para que a sentença obtida permaneça verdadeira. Exemplos, aqui eu tenho menos 2x, maior ou igual a 8. Para eu saber o valor de x, eu tenho que isolar. Para eu isolar, eu vou dividir os dois membros por menos 2. Nós costumamos fazer isso direto, mas agora eu vou fazer passo a passo para vocês observarem o momento que nós vamos inverter o sinal. Então, para deixar o x sozinho, o que eu tenho que fazer? Dividir pela operação inversa da multiplicação por menos 2, que é a divisão por menos 2. Nesse momento, eu vou isolar, porque menos 2 divididos por menos 2, 1, sobra quem? O x. Quando eu faço a divisão aqui por menos 2, eu também tenho que fazer no segundo membro, porque tudo que eu acrescento no primeiro membro, eu acrescento no segundo membro também. Que sinal que eu tenho aqui? Maior ou igual a 8, eu vou inverter. Então, toda vez que nós multiplicamos ou dividimos os dois membros da inequação por um mesmo número negativo. Então, aqui eu estou dividindo por menos 2. E nesse momento, nós vamos inverter. Maior ou igual a, vai ficar menor ou igual a 8 sobre menos 2. Então, menos 2 divididos por menos 2, 1, sobra quem? O x. x vai ser menor ou igual, e aí ele permanece invertido. x será menor ou igual a 8 divididos por menos 2, menos 4. Então, x será um número menor ou igual a menos 4. Nós podemos representar essa solução em uma reta real. Então, suponhamos que o zero esteja aqui, o menos 4 aqui, x será menor ou igual a, então o menos 4 também está dentro. Então, eu vou fazer aqui o menos 4 dentro deste número que pode ser o valor de x. x será menor ou igual a menos 4 nesta inequação. Neste segundo exemplo, nós temos a seguinte inequação. Menos x mais 25, menor que 12. Para eu resolver esta inequação, eu vou isolar o x. Para eu isolar o x, eu tenho que eliminar este mais 25. Então, fazendo passo a passo, como eu havia falado para vocês. Menos x mais 25. Para eu eliminar o mais 25, eu coloco o oposto de mais 25, que é menos 25, menor que 12. Tudo que eu coloco no primeiro membro, eu coloco no segundo. Então, se eu acrescentei o menos 25 para que eu possa eliminar, eu acrescento aqui também. E aí, nós vamos ter menos x, mais 25, menos 25, zero, menor que 12 menos 25. Tenho 12, devo 25, vou lá, pago, fico devendo 13, ou seja, menos 13. Então, eu tenho que menos x é menor que menos 13. Só que eu não quero saber o valor de menos x, eu quero saber o valor de x, x positivo. Para que eu transforme este menos x aqui, que é um número negativo, para um positivo, eu vou multiplicar por menos 1. Porque aí eu transformo ele em positivo e não altero o valor. Só que se eu multiplicar o primeiro membro por menos 1, eu tenho que multiplicar o segundo também. E aí, cai na nossa observação. Quando multiplicamos os dois membros da desigualdade por um mesmo número negativo, invertemos o sinal da desigualdade. Então, eu vou ter menos 1 vezes menos x. Aqui eu não tinha menor que, ele vai passar para maior que. E vai permanecer assim até o resultado final. Menos 13 multiplicados por menos 1. Então, menos com menos mais, 1 vezes x, x será maior que. Menos com menos mais, 13 vezes 1, 13. Então, a minha solução para esta equação, x maior que 13. E eu posso representar também em uma reta real. Suponhamos que o zero esteja aqui e o 13 esteja aqui. X é maior que. Então, não é igual. Se é maior que, eu deixo o intervalo aberto. Seria essa bolinha, esse circulozinho aberto. Então, x maior que 13. X será um número maior do que 13. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido os exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando este conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.